Oi, oi pessoal! E a ideia de hoje é com gavetas velhas e portas de guarda-roupa. O primeiro passo é retirar todas as ferragens, como pregos e parafusos. E na hora de retirar, por exemplo, os pregos, evite puxar para as laterais para evitar que a madeira venha danificar. Puxe para frente e nunca para cima ou para baixo. Depois disso, o próximo passo foi marcar e cortar. Essa madeira que eu estou cortando é de uma lateral do guarda-roupa. E apenas com uma dela, essa parte que eu acabei de cortar, eu já vou reutilizar esse resto para ser as laterais do móvel. Com as madeiras cortadas, o próximo passo foi começar a montar a estrutura. Para isso, eu fiz um pré-furo com a furadeira, para evitar que a madeira venha a rachar. E comecei a colocar as laterais em cima da outra base. Ah, e toda a montagem foi com uma chave manual mesmo. É claro que uma parafusadeira vai ficar mais fácil. Essa madeira aí vai ser a divisória. Ela já está com a corrediça. E coloquei uma de cada lado, sobrando ali aquele vão no meio. E é importante que ela entre assim, bem justa. Depois, o próximo passo foi furar por cima desse tampo e encaixar os parafusos. E para adiantar o vídeo, eu já coloquei as corrediças tanto nessas madeiras das laterais, quanto nas gavetas. É claro, nos dois lados. São quatro gavetas e uma prateleira lá no meio. Feito isso, o próximo passo foi tapar todos os furos com a massa multiuso da Transics Hobby Art. E tinha bastante furos. Ela não racha, não retrai e ainda seca rápido. E os furos que eu tapei foi apenas para corrigir as imperfeições. Os parafusos, nesse projeto, eu deixei a amostra em algumas partes para facilitar caso depois eu queira desmontar ou montar o móvel novamente. Para dar acabamento nas bordas do MDF, eu usei essa fita de borda que você acha fácil pela internet. Gente, esse detalhe é pequeno, mas é muito importante para que o seu móvel tenha cara de um móvel de loja, para que ele fique bem bonito. Depois eu peguei outra porta de um guarda-roupa também velho. Coloquei ali algumas madeiras nas laterais, suportes. Porque a minha intenção com ele é que ele seja o tampo do nosso projeto. Então, por isso que em cima eu não parafusei por cima e apenas coloquei ali o suporte, né? Para que em cima ficasse tudo 100% bonito e não ficasse com nenhuma marca de parafuso. E o próximo passo agora é a pintura, que para isso eu passo uma lixa bem fina, apenas para retirar todo o brilho. Mas só isso mesmo, não tem que arranhar não, tá? É apenas para retirar o brilho. Isso aí vai ajudar que sua tinta fixe melhor no móvel. E para a pintura eu usei a cor safira, que é um tom de azul da Translixi Hobby Art. Esse passo aqui é opcional, mas dá muito resultado. Que é você vir com uma lixa bem fina. Nesse meu caso aqui foi 1.200, o grão da lixa. E eu passo em todo o móvel com muita paciência. Gente, essa lixa aí não vai arranhar o móvel, não vai arranhar a pintura. É apenas para deixar a pintura lisa, tá? E o passo é o seguinte, eu passei duas gemões de tinta, lixei com uma lixa super fina, depois pintei novamente, depois lixei novamente, e finalizei com a quarta demão de tinta. O próximo passo foi colocar os fundos, que também foi reutilizado de outro móvel. Entre as gavetas, no caso no meio, eu coloquei suportes para depois colocar uma prateleira. A princípio eu pensei em colocar a porta, que claro, também ficaria muito legal. Qualquer um dos dois ficaria uma boa escolha. E como ele foi um hack, no geral, grande, ele precisou ser usado cinco pés, tá? Quatro na extremidade e um no meio. E esse pé lindo e maravilhoso, com suporte e também em aço, deixei o link dele para você na descrição do vídeo. E esse pé lindo e maravilhoso, com suporte e maravilhoso. Esse tampo, a princípio, ele está solto, apenas para fazer, mostrar a vocês como é que ficou todo o projeto. Mas depois, é claro, que eu vou fixar com parafusos e suportes. E em cima desse hack, coloquei também essa luminária que eu fiz com esse cabo de guarda-chuva velho, essa base com concrete design, e finalizei colocando um suporte para a lâmpada, depois a lâmpada e finalizei com a cúpula. Uma luminária super simples, rápida. E esse aí foi o resultado. Já tenho todo o passo a passo dela em outro vídeo, tá? Voltando ao assunto do vídeo, que foi esse projeto aí, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa aí o seu like, deixa aí nos comentários o que você achou desse projeto. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau! Aí, deixa aí nos comentários que eu vou gostar muito de saber qual cor você pintaria se esse imóvel fosse seu. E aí, deixa aí nos comentários. E aí, deixa aí nos comentários.